Quando estou sozinho eu falo com meu ego Verdades que sei, aprendi no silêncio Eu falo mais alto quando haver silêncio Mas percebi que o mundo só prefere o ruído O homem inventa sons pra não ouvir a natureza Por isso não se entendem, consequências se matam Cheio de ruído, estamos num mundo que assusta Daí que são poucos que aprendem com a vida Calem, ainda não dei nenhuma lição Quem quiser ouvir isso terá que abrir o coração Desliga a rádio, desliga a televisão Se disfarça de tudo, agora presta atenção Diamante, este dia é o teu presente O que faz agora é o teu futuro, decide Planeia a tua vida, faça o que é importante Sonha qualquer coisa, não tenha nenhum limite Mas lembra, tente viver com muito equilíbrio Tudo bem meu filho, errar é preciso Mas permanecer num erro é coisa de tolo Então aprenda já porque viver exige esforço Por isso, não se cansa de fazer esforço Saiba que o trabalho é o preço do triunfo Logo meu mano, dedica mais tempo nisso Pra muitas doenças, rir é melhor remédio Essa é a voz do meu eu Essa é a voz do meu eu Cuidado, não se apega muito ao material Também alimenta a alma, cuida do espiritual Faça sempre o bem, procure evitar o mal Não se dê a vaidade, seja homem racional Deus, ele existe e está aí Ele é tua voz interior, é só você ouvir Deixa de ser incrédulo, isso não é bom pra ti Diver sem Deus é a coisa mais ruim Ama, o amor é o melhor sentimento Faça sempre aos outros o que querem que façam contigo Contudo esteja alerta para alguns perigos Nem todo ser humano, há também lobos Desses, te aconselho a ficar mesmo longe Não seja teimoso, esses são maus A vida é uma escola, ela dá lições Se quiser ser sábio, pois sou a minha vooôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Beleza